Abertura Vamos falar sobre as famílias E as diferenças de cada família Porque elas são diversas Para isso Vou pegar o material de vocês Essa coxila Tem material novo que a gente inicia E vão lá na página 132 E 133 Aqui turminha Tem várias fotos De diversas famílias Diferentes umas das outras Exemplo Essa daqui Existem famílias em que os pais se separam E os filhos moram com o pai Mas também existem casos que eles se separam E os filhos ficam com a mãe Aí eles se revezam Quando vai para casa do pai Quando vai para casa da mãe E isso também é uma família Existem famílias que os avós criam seus netos Lá embaixo Em alguns casos as crianças podem morar Com seus tios e primos também Eu já morei com meus tios um tempo E com meus primos Foi muito legal E por um tempo eles foram a minha família Né? Depois fui morar com meus pais novamente E voltei com minha família Eu lembrei com meus pais E com meu pai e com minha mãe Então assim São famílias diferentes Mas não deixam de ser família Tem diversos modelos e tipos de famílias Isso sim é diverso Então observando aquelas imagens Vocês vão pegar o lápis de cor rosa Eu peguei minha caneta rosa aqui Que eu ganhei da Ludmilla E minha caneta verde também Então peguem lá Lápis de cor verde e rosa Ou canetinha ou judiceira Tá? Essas duas cores E vão lá responder as questões Da página 133 Que fala assim Circule de rosa A fotografia que mostra A família que mais se parece com a sua Observe lá as fotos E circule a que mais se parece com a sua Mas prof Eu não tenho nenhuma que se parece com a minha Então você não vai circular Tá? Vai deixar em branco Não vai circular E a questão 2 Há algum tipo de família Que você não conhecia Circule a de verde Tá? Aí você vai pegar o lápis verde E vai circular O tipo de família Que você não conhecia Que você Nossa Eu não sabia que existia isso Prof Então vai circular de verde lá Tá? Pode ser uma Duas Três O que vocês A quantidade que vocês Notarem que não Que vocês não conheciam Beleza? Feito isso Vamos virar a página Tá? Vamos lá pra página 134 Contém o texto ali Galerinha Página 134 Deixa eu colocar isso aqui Tá? 144 Tá? Nessa página Turminha Tem um texto Que texto Vocês vão ter que analisar Que tipo de texto Ele é Tá? Esse texto aqui Fala sobre um tema Bem delicado Mas que é muito importante Vocês conhecerem também Tá? Aqui fala também Sobre uma família Bem diferente Que talvez vocês Não conheçam Mas também Ou vocês conhecem Tá? Eu vou ler com vocês Esse textinho aqui Pra gente poder entender O que ele tá falando Tá? Ó A atriz Ana Carolina Ficou famosa Em 2012 Quando participou De uma novela Aos 11 anos de idade Bullying 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 O que é bullying? Ah Ficar tirando sarro Ficar fazendo piadinha Colocar apelido Entra no meio Junta ele com preconceito Que envolve o mesmo tempo Tá? Então essa garotinha Ela tinha 11 anos Ela sofreu um preconceito Porque a família dela Era um pouco diferente Das demais Vocês acham Que isso é certo Ou é errado? É errado, né? Eu acho que ninguém Pode tirar sarro Ninguém pode rir de ninguém, né? Então vamos ver Que a profila Olha o textinho Que eu vou ler Agora com vocês Aqui, tá? Ó Vou ler Com vocês lá Ana Carolina Não chegou a conhecer O pai dela E perdeu a mãe Quando tinha 4 anos De idade Desde então Ela é criada Por Fábio Lopes Que é o tio Materno No caso Ele é irmão Da mãe dela Que é o tio materno E o seu companheiro João Paulo Afonso Isso é uma das coisas Mais chatas de lidar Descobriram Que eu vivia Com dois pais Todas as rádios Comentavam Jornais Revistas Todo mundo Ficou sabendo Não que eu quisesse Esconder Mas as críticas Me magoaram Disse a Ana Carolina Minhas amigas próximas Falam Ah Eu também queria Ter dois pais Ou duas mães Eu sou muito feliz Com a minha família Ana Carolina Também comentou Sobre como É ser criada Por dois pais Olha o que ela falou É tranquilo Eles tem atitudes Normais De pais Educam Repreendem Dão amor e carinho Tá Agora O que vocês Entenderam Desse texto Vocês notaram Que a Ana Carolina Tem dois pais Meu Deus Como assim Dois pais Dois pais Dois pais Vocês sabiam Que existem famílias Que tem dois pais E duas mães Existem E algumas pessoas Acham isso Errado Ruim E ficam julgando Essas famílias E magoa Essas pessoas E isso é preconceito Isso é errado De fazer A gente não tem O direito De criticar Uma família Porque ela é diferente Não é verdade? Concorda com a profe? Sim ou não? Quem concorda Levanta a mão lá em cima E dá um belezinha E ela sofreu preconceito Tá Agora Vocês aí em casa Vão responder As questões Da página 135 Ali turminha Tem algumas perguntinhas Para vocês responderem Vão responder Essas perguntinhas Aqui A número 1 fala assim Marca a opção correta O texto que você leu É uma notícia Um poema Ou uma propaganda O que vocês acham? Que ele é uma notícia Uma propaganda Ou um poema? Pensem aí Onde que o texto Foi publicado? Vamos ter que ir lá Entender Onde que ele foi publicado Lá embaixo Tem certinho explicando Tá Quem são as pessoas Que formam A família de Ana Quem que forma A família de Ana? Pai, mãe e ela Duas mães Ou dois pais Vamos escrever ali E na questão 4 Na sua opinião Ana sofreu Algum tipo de preconceito? Copia o trecho do texto Que comprova A sua resposta Tem uma parte Ali que ela fala Que Todo mundo comentava Todo mundo falava E É algo Que magoou ela Que machucou O coração dela Porque ela era Uma menininha Pequena Um pouquinho mais velha Que vocês E isso magoou ela Tá bom? Então você levou lá O trecho do texto Que fala sobre O preconceito Que ela sofreu E a questão 5 Se você respondeu Sim na atividade 4 Por que você acha Que Ana e sua família Sofreram preconceito? A questão 5 É uma reflexão Pra vocês E pra família De vocês Não é pra responder É pra responder oralmente Com os pais de vocês Pra vocês entenderem Quão delicado é Quando alguém Sofre um preconceito Sofre algum bullying Porque Magoa ela Dentro dela Ela guarda aquilo Pra sempre E machuca o coração Da pessoa Entende? Então assim A pessoa que pratica O bullying Não é uma pessoa legal Porque quem tá sofrendo Quem tá recebendo bullying Tá sofrendo Porque quando a gente Machuca uma pessoa Nós não estamos sendo Ser humanos bons Né? Então pensem Reflitam nessa questão 5 Tá? Então a atividade de história É somente isso Galerinha Vão lá Na página 132 Observar as imagens ali Contornar de rosa A fotografia que mais Se assemelha com a sua E de verde As que você não conhecia Na página seguinte Vão ler o textinho Junto com a prof Lá Pra poder entender O que é preconceito Como que a família Da Ana é Ela é diferente Das demais Mas nenhuma Família é igual Né? E vão responder As questões Da página 135 Tá? A questão 1 2 3 E 4 E a questão 5 Vai ser uma reflexão Pra vocês pensarem Um pouquinho Tá? Galerinha História Qualquer dúvida que tiverem Podem me chamar Manda áudio Profe agora Tá bom? Tô aqui pra ajudar vocês Tá? Beijos Tchau Tchau